Fala meus amigos, sou aqui de volta, de novo esse trem, eu não sei porque que não salvou galera Ah, vou jogar esse trem aqui não, tem nada não Tem nada não, bom que eu ganho um a mais Ae, se eu ganhar né, se eu ganhar galera, eu tinha falado pra vocês que eu ia jogar hoje com a moto, só que nada tá liberado pra jogar Não tem ninguém no mapa, a única coisa que tem no mapa é esse delivery, só ele que tem no mapa Ó, camarão, jogar de camarão Ih, eu não olhei o mapa, vou ter que ir na raça mesmo Ah, já sei, ai Passar o, passar esse negócio aqui É a primeira rua, se eu não me engano Ae, bate em tudo Nossa, esse carro é pesado, tem que tomar Aí, vai passar todo mundo, nossa ele nem sofreu dano, é o outro ainda, depois dessa Não é essa não, é depois do negócio Essa daqui, mas eu peguei o Peguei o caminho errado Tá de sacanagem que eu peguei o caminho errado Uma corrida fácil dessa eu consegui pegar o caminho errado ainda Fazer o que, né Acho que eu vou pegar a primeira, é a segunda Mas aí, entre a primeira e a segunda, tem um trem ali Tem um, um túnel Bosta, essa da frente É a segunda aqui, ó Só que tem um túnel bem ali, ó Eu vou entrar aqui Aí, aí aqui eu vou sair na outra Beleza, era aqui mesmo que eu queria Aí eu pego aqui direto Top, peguei um caminho top Ah, não vem me... Ah, nossa, pensei que eu ia bater ali Não vem me infernizar, não Só vou soltar nitro quando eu estiver de frente Agora eu vou soltar Cinco, quatro Deu bom Beleza Conseguimos É assim que eu gosto Podia ser todas assim Nossa, esse aqui valeu três mil Top Três Falta só duas Duas pra concluir Essa missão Somente duas Me ajuda aí, jogo Agora é uma Lamborghini véia Uma Miura Bora lá de Miura Ah, mas eu vou ter que virar Subir pra cima Vou ter que subir Nossa, eu tenho que escarro devagar Da aceleração A aceleração horrível Eu subo aqui Venho aqui Não sofri dano Beleza É assim que eu gosto Venho aqui Ai, ai, ai Vambora Quanto menos dano eu der no carro Mais dinheiro eu ganho Nossa Ah, não É lá do outro lado ainda Pensei que estava aqui Vou usar mesmo, né Nossa, ainda tem uma esquina ali ainda Nossa, eu peguei um negócio coletável ali Vai dar não Não vai dar tempo Por pouca coisa não dá tempo Não deu por pouca coisa, galera Foi mal Por pouca coisa não deu, galera Por pouca coisa Não, eu vou de novo esse trem Por pouquíssima coisa, galera Por pouca coisa que não deu Por segundos Por... Como é que chama? Milésimos Vou fazer o mesmo trajeto É só não errar mais Se eu deixar de errar uma curva Eu consigo Se eu fazer tudo certinho Eu consigo Já comecei errando ali Nossa O tanto de dano que eu tomei ali Aê Beleza Começou Só falta eu quebrar meu carro Antes de chegar lá Aê Minha tela começou Ah, bosta Minha tela está piscando, galera Vai parar? Parou? Só que aí eu me dei mal Me dei mal Porque até ela ficou piscando Me atrapalhou Ah, o bichinho gritando De novo Pelo menos agora Acho que eu começo mais certo Eu acho Não Sai da frela Olha o cara me fechando Na cara de pau Bora Agora que eu comecei a sofrer dano Beleza Acho que eu peguei a manha desse carro Agora deu Não é possível Boa Quantos de grana? 3 mil conto Só mais uma, galera Só mais uma Só mais uma Começou a querer piscar de novo essa tela Ou se ali piscar Ih, vamos jogar de IS IS300 Não, IS300 não IS300 não Só sei que Só sei que terminou com 300 Esqueci o nome desse carro, galera Vocês acreditam? O carro nostálgico do Midnight Club 3 Eu esqueci o nome dele Eu não olhei o mapa também? O cara ia dar certo em cima de mim Vocês acreditam nisso também? Eu não acredito Aí Beleza Eu em vez de fazer a curva do lado dele Tem que fazer a curva bater nele Eu acho que por aqui dá bom Olha como é que já tá Nossa, ele leva muito dano, galera O dano dele é absurdo E é longe pra caramba esse trem Nossa senhora Eu vou chegar com o meu carro todo quebrado Na verdade, acho que eu não vou conseguir chegar com ele inteiro lá Olha lá, eu tô perdido Já era Aê Capota o carro Não, não vou conseguir jogar com esse carro aqui não, galera Não vai ter como esse carro aqui Olha o dano que ele sofre Que esse carro é frágil O carro frágil não funciona comigo Carrinho fraco não funciona comigo Eita, agora me deu Foi outro carrinho Foi um carrinho lento agora que me deram Nossa, que é perto agora, hein É pertinho agora Esse dá, hein Na penúltima Pode seguir Não sei se vai dar bom ter pegado esse caminho Ah, vai dar nada Meu Deus, começou a parar de novo Ah, fiz cagada, galera Eu peguei um caminho Não Peguei um caminho bosta Eu ia vencer de primeira essa daqui Ia ser de primeira Palhaçada Ia ser de primeira, cara E eu confundo os caminhos E pego o caminho errado Vamos lá, né É a penúltima Não posso errar aquele negócio lá Eu tenho que virar pra direita Ai, eu já comecei errado, cara Já comecei errado Bora Vamos pra esquerda Ah, sai daqui Não Sumiu Sumiu, galera Simplesmente a tela sumiu Vocês acreditam nisso? Do nada Do nada Do nada o trem sumiu Palhaçada, cara Bora, bora Ô, o trem Você não vai voltar mais, não? O que você tá pegando aqui com esse trem, cara? Foi mal É, beleza A coisa tá feia Ah, não, galera O trem não quer voltar mais, galera Não quer voltar mais Deu pau no trem Ô, galera Ô, galera Não quer voltar mais Agora ele só volta Se eu desligar o videogame Vou ter que reiniciar o videogame Não, galera Eu vou ter que finalizar o vídeo por aqui mesmo Não vai ter como Porque eu vou ter que correr Estreir tudo de novo Eu não quero correr tudo de novo Não Eu vou de novo Eu vou dar uma pausa aí E volto com vocês Voltei, voltei Agora vai dar bom Eita, Lele Que bom o quê? Olha a corrida difícil, cara Eu tenho que entrar na rodovia Ai Top E além de ser longe pra caramba Olha o tanto O carro desliza, galera Voltei aqui Depois de 300 anos Não sei se vai dar bom Vim por aqui Não Não, não, cara Isso aqui não vai dar também, não Esse carro não combina comigo Esse carro é muito escorregadio Não dá pra jogar com esse carro aqui Não dá, galera Sério Não dá pra jogar com esse carro Não Agora sim Agora sim Vai ter tranquilidade Agora sim Agora vai ter gameplay top Skylinezão na mão Agora sim Vocês vão ver Qualidade de gameplay Se o tempo deixar, né? Porque o trem é longe pra caramba Eu não sei qual é o melhor caminho pra pegar Eu acho que eu tô pegando um caminho meio bosta Ai Ai, desgrama Nossa, ainda tem tempo Vambora, Skyline Vambora Recupera a tração aí Nossa, esse trem tá longe pra caramba ainda, hein? Nossa E eu tenho Ah Não, cara Acabei de recuperar de uma batida Agora Ela tá todo É, não É, galera Onde é que tá esse trem? Que tá longe pra caramba Não vai dar tempo, não Depois do tanto que eu bati Não dá tempo nunca, cara Dá, não Pegar um caminho bosta também Vou reiniciar Mas vou ganhar essa com Skyline Com Skyline eu vou ganhar Opa Ô, tosse Bora Vamos ver o melhor caminho aqui Estrela é longe pra caramba Eu vou pegar descendo direto Quando eu chegar Lá nos dois postos juntos lá embaixo Eu viro Pra direita Se liga na gameplay Com Skyline eu manjo Não importa o jogo Ai Tá fechada a rua também, né? Como é que eu passo ali? A primeira coisa que eu vou querer fazer É comprar o Skyline Eu quero muito o meu Skyline Pra mim ter um pouquinho de tranquilidade Nesse jogo Vou passar no meio Eu acho que eu lembro desse aqui Eu já joguei em off Ai, bosta Nossa Tem um negócio bem no meio, cara Aí você me quebra, jogo Ihhh Aquele trem Acabou com o meu carro, cara Aquele trem no meio Que eu bati Acabou com o meu carro Mas o caminho é Espetacular O caminho é top Pena que Pena que Aquela parede lá Estragou tudo Maldade, cara Ia ser perfeito Se não tivesse aquela parede ali no meio Pra mim Atrapalhar Bora Mesmo caminho Viro só quando eu chegar naquele expulso Ai, bosta Eu não vi esse carro Ah, não Olha o tanto de dano Que eu já levei, cara Ai, mas vamos Seguir assim mesmo Vamos reiniciar não Que dá trabalho demais Tem aqui tudo de novo Bora Bora que agora tem que ficar esperto Que tem um negócio no meio Tem que saber que tem Aê, desviei Deu, mas olha como é que ficou O negócio do carro Vou ganhar quase nada Mil e pouquinho Dois mil ainda Deu pra ganhar Top Aí, ó Concluí o delivery Beleza Bora iniciar Jogar com moto Bora jogar de moto, galera Porque agora eu acho que dá Agora dá Agora dá Já tamo com a moto Toca Dá pra jogar o tornamentozinho Que deu trabalho pra nós Bora aí Bora jogar ele Bora, bora Vamos fechar com chave de ouro Vencendo o campeonato Vencendo o campeonato que deu bastante trabalho pra gente De moto Já vai deixando o like Se inscrever no canal Pra dar aquele apoio Eita Minha primeira caída de moto Complication E esse trem tá longe Ah, ele tava do outro lado Safado Como é que faz pra Pra fazer a curva Com a moto Beleza Mas sai da frente E ainda tem um nitro Ainda Eu coloquei Aquele Roar Na moto Aê Cadê o cara? Cadê o elemento? Tá aí o elemento Mudaram até os carros deles Mas vambora Que agora é Coisa nova Agora a gente tá de moto E vamos mudar até as corridas também Se brincar Nossa Olha o carro que ele colocou Colocou um R8 Skyline Que isso, cara Só porque eu tô de moto Maldade Só porque eu tô de moto Eles colocam Só potência Vamos embora Vamos ver se eu aguento A pressãozinha de moto Sem cair Eu pensei Eu pensei que eu ia dirigir Pior de moto Pensei que eu ia ficar caindo toda hora Até que eu tô indo bem Tô dirigindo melhor Do que dirigindo com o carro É o bola Ah não É o Nossa É o mesmo botão Que faz virar o Negócio da moto Galera É o mesmo botão O Roar É o mesmo botão Que faz a moto Virar Pra fazer a curva Ai 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 Nossa Pior que ainda Deu bom Peguei Passei o cara Ainda peguei o atalho Nossa Tô curto Eita Pra onde eu vou Olha aqui Eita Ainda tô passando Os caras Ainda Ainda na cagada Eu usei o negócio Meio que sem querer Que eu ia usar o negócio Só pra fazer Apertar o botão Só pra fazer a curva Acabei Atrapalhando os caras Também Os caras Ficou pra trás Cuidado Bate não Nossa Eu quis passar na frente deles Quase que eu me dei mal Eles tão chegando de novo Essa corrida que eu conheço Já fiz ela um monte de vezes Já dei muito rage Já em off Ai, ai, ai Olha a gente chegando ali Eita O cara tá no meu cangote Não pode dar bobeira não Ainda tem o nitro ainda Topzera É nossa Primeira Primeira de roda É nossa Faltam duas Se a gente vencer a segunda Já é nosso campeonato Top Bora lá pra segunda Já deixa seu like Bora Essa corrida aqui também Eu acho que eu conheço Nossa De moto é outra coisa Galera Eu pensei que eu ia dar muito rage De moto Até que tá de boa Tá mais de boa Do que de carro Falou, falou Eita Eu não tô vendo nada Aqui que tá na minha frente Não Nossa Ai Merda Não, quero dar restart Ah, não dá pra dar restart Tá na corrida E eu ainda usei o nitro ainda Pra essa palhaçada Vambora que ainda dá pra pegar Eu acho Tem muita corrida ainda pela frente Dá pra pegar E os caras é lento Olha lá Eu bati e ainda consigo alcançar os caras Peguei o caminho errado e ainda consigo alcançar os caras Ainda tô perto Mas os outros lá Sumiu da vista Esse aqui tá mais dentro Que carro é esse, hein É um carro mais antigo Vambora A moto tá andando, hein Você tá doido Tá andando demais Já tô pegando Já tô alcançando os caras Ah Já tô alcançando os caras Ainda bem que esse negócio Não faz eu perder o meu controle A direção fica dura Quando eu uso Andando no cantinho Beleza Tô chegando Já tô vendo eles Eu vi um skyline branco ali NPC Primeira vez que eu vejo um NPC De skyline Ai, bosta Olha o que que esse infeliz fez Olha o que que esse cara fez Só porque eu ia ultrapassar ele Ele viu que eu ia ultrapassar Falou assim Eu vou jogar esse carro na frente dele Jogou e agora eu tô em último de novo E os caras Tá longe Foi pra longe O cara teve a cara de pó de jogar o carro na minha frente Pra mim não passar ele Ele ajudou foi todo mundo Que eu tava passando todo mundo Não atrapalhou muito Esse aqui não atrapalha tanto Igual atrapalha no Midnight Club 3 Só deixa o carro deles um pouquinho mais lento Mas eu acho que deve dar mais dano Quando eu chego perto Eita Olha a confusão de carro Olha o que que Eles fizeram Uma barreira na frente Pra mim não passar Galera Olha o tanto de carro Batido que eles fizeram aqui Só pra mim não conseguir passar Não tinha como passar ali Os caras fechou a rua Pra mim não passar Eles estão jogando sujo Olha essa curva Olha essa curva Eu vou bater Nossa Quase que eu bati no Skyline Branco Eu vou perder esse trem ainda Por causa do jogo sujo desses caras Vou bater Nossa É fazer só eles andarem Bora Não bate nele Nossa Não consigo passar o cara agora Ai Vou bater Nossa A parede me salvou Não sei como não caí Eu ia bater naquina E a parede me salvou Aie Cai mesmo Já tá bom Já tá top A corrida Já tá um Uma belezura De corrida A melhor corrida Que eu já fiz Em toda a minha vida É a melhor corrida Que eu já corri Aí eles tinham que dificultar Um pouquinho né Que tava fácil demais Tá fácil demais Essa corrida Acabou cara Eu vou ficar aí Último nessa bosta Se eu perder esse campeonato aqui Eu vou ficar Eu vou tacar esse controle no chão Se eu perder esse campeonato aqui Sério mesmo Eu posso até perder Essa corrida aqui Mas se eu perder o campeonato De novo Vocês vão ver loucura Vamos ganhar essa bosta De última corrida aqui Vamos focar agora Vamos vencer esse trem Bora Focado Estão vendo nada Estão jogando poeira Na minha cara Nossa Eu fiz um carro Perdeu o controle De moto Vocês acreditam Pega não Pega aquele caminho lá não Não arrisque Essa corrida aqui É fundamental Vencer ela Não bate Eu só bati naqueles carros Por culpa dos caras Que tava jogando os carros Na minha frente Eles vão pegar lá A batalha vão me passar Não pegaram Atrapalhei eles Nossa Demorei demais Pra começar a fazer a curva Nossa Os caras tão junto comigo Eu pensando que eu tô Sai daqui Infeliz Eu pensando que eu tô Dando um show aqui E os caras tão grudadinho Sai daqui Desgruda Vou pegar um atalho Ué Oxi Eu peguei o atalho E foi me ultrapassar E foi o pior carro ainda De todos eles Que me passou Aqui não Nossa Esse carro veio na minha direção Nossa O cara Ele capotou Não Por que que tem um carro parado Cara No meio da rua Sai daqui Ai desgrama Eu vou perder essa bosta Meu Deus O Corvette Sai daqui Ah Vou perder Eu perdi Eu fiquei em segundo Cara Dava pra me ter vencido Mas o bosta Do Corvette Ficou me bloqueando A minha passada Eu perdi a bosta Do campeonato